Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Augusto Wittner do Jornal de Santa Catarina e esse é o podcast SC em 5 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, enfim, onde você vai ficar sabendo as principais notícias aqui do nosso estado. Vamos então aos destaques desta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. A Bemos, mais uma vacina para vacinação de crianças contra a Covid-19. A Anvisa autorizou a aplicação da Coronavac para os pequenos a partir já dos 6 anos até os adolescentes com 17. O único veto foi feito para as pessoas imunossuprimidas que vão ter que continuar recebendo a aplicação da Pfizer. Essa autorização da Coronavac rolou nesta quinta-feira pela manhã e o Instituto Butantan chegou a pedir que o imunizante fosse aplicado também em crianças já a partir dos 3 anos. Mas aí os técnicos da Anvisa pediram mais alguns estudos para aí sim liberar essa faixa etária. O fato é que a gente tem mais um imunizante para vacinar as crianças aqui no nosso país. Alguém avisa lá para Cássia que o segundo sol já chegou, tá bom? E Chapecó está aí para provar isso. A cidade registra nesses primeiros 20 dias do mês o maior calor para janeiro na história da cidade. Os 36,2 graus anotados no último dia 18 correspondem a um recorde para a maior cidade do oeste. Para quem gosta de termômetros lá em cima, beleza, tá tranquilo, sossegado, né? Só quem não gosta vai ter que esperar pelo menos até a metade da semana que vem, de acordo com o meteorologista Leandro Puchowski. E você sabe, inclusive, qual foi a maior temperatura já registrada em Santa Catarina na história? Vou dar uma pausa dramática aí para você pensar. Não? Tudo bem. Foi em 1963, lá em Orleans, no sul, com 44,6 graus. Como diria a Lemoada aqui em Blumenau, Mein Lieben Gott. Diferente de outros momentos de alta de casos de Covid, dessa vez Santa Catarina não vai adotar medidas restritivas para frear o avanço da doença. Você lembra que das outras vezes, lá em 2020, 2021 e tal, sempre rolavam diminuições de ocupação em estabelecimentos, ônibus, algumas proibições de atividades e tal. Então, agora não vai rolar. O foco, como antecipou o colunista do diário catarinense, Anderson Silva, vai ser na orientação para os municípios para que eles adotem protocolos de triagem, testagem e isolamento de pacientes com sintomas ou infectados pelo coronavírus. O principal objetivo agora é amenizar a demanda das unidades básicas de saúde. A morte de um homem atropelado em frente à Universidade Regional de Blumenau está provocando um debate sobre falta de segurança naquele trecho. O assente repercutiu em todo o estado durante a quarta-feira, principalmente depois da divulgação de um vídeo que mostra pai e filha atravessando em cima da faixa de segurança quando são atingidos por um furgão. Você pode, inclusive, assistir o vídeo lá no santa.com.br. A repórter do Santa, Bianca Bertoli, foi até o local e conversou com pedestres e comerciantes que relatam rotina de freadas, pequenos acidentes e muito medo. A prefeitura descarta no local a implantação de travessias elevadas, mas promete radares no lugar para dar mais segurança àqueles que passam por lá, principalmente os estudantes da FURM. A prefeitura de Florianópolis vai romper o contrato com a empresa responsável pelas obras em passarelas na capital. A informação foi dada pelo secretário municipal de infraestrutura, Walter Galina. Assim que as obras da passarela do SIC foram finalizadas, provavelmente lá no mês que vem, a prefeitura vai rescindir um contrato com a empresa que também faria a reforma na passarela da Avenida da Saudade. As novas intervenções vão ser então feitas pela empresa que ficou com uma segunda colocada no processo de licitação. Agora a gente fecha mais light aqui o podcast, porque o filme nacional Eduardo e Mônica estreia nesta quinta-feira. Baseado na música romântica da banda Legião Urbana e cantada por Renato Russo, a obra vai contar a história do casal que fez história no país. O longa-metragem foi gravado em Brasília, no Rio e também na Chapada dos Veadeiros, com uma canção. Foram cerca de oito meses de gravação feitas lá em 2018. Dirigido por René Sampaio, que também esteve à frente lá do Faroeste Caboclo, de 2013, com o roteiro de Matheus Souza e produção de Bianca de Philips, a narrativa do filme Eduardo e Mônica acontece nos anos 80, cheia de questões políticas aí, e também em torno do amor de um casal com muitas diferenças. Eu vou deixar o meu chefe feliz aqui, vou fazer um cross-media, e pedir para você que nos ouve nesse momento acessar o nosso site para ver o trailer do filme, porque vai que desperta alguma vontade de ir para o cinema, né? Esse foi o S100 em 5 Minutos, o podcast dos veículos do NSC Total, publicado de segunda a sexta-feira. A produção é minha, de Augusto Wittner, a edição de som é de João Scheller, e a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir lá no nsctotal.com.br. Até amanhã. Tchau.